Olá, hoje nós vamos aprender como faz o bolo formigueiro. O bolo formigueiro é uma receita caseira e que cai muito bem no seu café da tarde. Papel e caneta na mão, anote os ingredientes. Com os ingredientes na mão, o bolo é muito fácil. Nós vamos bater os ovos, a manteiga, o leite e o açúcar no liquidificador e assim que estiver tudo pronto, a gente coloca a farinha e o fermento. Agora colocamos a farinha e o fermento e depois que tudo isso bater, a gente coloca o granulado, senão ele vai destruir tudo aqui dentro e a gente só mexe com uma espátula antes de colocar na forma. Então está pronto. Agora a gente vai colocar o granulado e mexer ele levemente com uma espátula e depois jogar na forma e já está pronto para a gente assinar. Forno a 180 graus por 40 minutos. Depois que o bolo assou, deixe ele descansar em torno de uns 10 minutinhos e isso faz com que ele termine de assar, que fica mais fácil de você desenformar depois. Agora vamos fazer o corte dele para ver como ficou o nosso bolo formigueiro por dentro. E está aí o nosso bolo, com os pedacinhos de chocolate granulado imitando as formiguinhas. É assim que se faz o bolo formigueiro. E aí, gostou desse bolo? Se gostou, clica aqui em gostei e deixe seus comentários. Quer aprender mais receitas de bolo? Acesse aqui do lado. Acesse aqui do lado.